5 coisas que você não deve dizer ou fazer nos Estados Unidos. What's up, learners? Júlio Silveira é o mensageiro da brilhagem aqui para te orientar a você não fazer essas 5 coisas ou falar algumas dessas coisas quando você estiver nos Estados Unidos. Acompanhe aí comigo a primeira delas. Mas antes, eu quero pedir para você encarecidamente a sua inscrição neste canal, ative o belzinho para você receber os próximos vídeos e também já deixe o like aí para a gente ficar feliz. Alright? Primeiro é o seguinte, não diga a palavra nigga, ok? Não diga isso. Eu percebo que tem muitas músicas de 50 cents, Tipek ou algum outro rapper pro descendente que usa essa palavra em suas canções e talvez muitas pessoas acham que é normal, que pode ser falado isso em qualquer tipo de contexto, né? Mas na verdade é uma palavra extremamente ofensiva para você usar com uma pessoa afrodescendente se você não tem um certo grau de intimidade com ela. É uma palavra que no português soa mais ou menos como negão, e aí negão, beleza? Você fala para uma pessoa que você gosta, né? Com um certo carinho até, né? E a pessoa vai entender que é uma brincadeira porque, afinal de contas, vocês são íntimos, né? Então, é mais ou menos assim. Se você falar para um desconhecido, ele pode entender como uma ofensa, né? Então, cuidado ao usar essa palavra. Seria uma palavra que substituísse, por exemplo, dude, bro, pal, alguma coisa do tipo, sabe? Então, prefira usar essas aí, né? Dude, pal, man, bro, alguma coisa do tipo, ok? Não visite um americano se você não avisá-lo com antecedência. Os americanos, eles são muito organizados, práticos, né? Quando eles querem, querem. Quando não quer, não quer. Fala na cara e tá tudo certo, né? Então, avise quando você for visitar um deles com antecedência, sabe? Programe-se. Eles gostam de saber o que eles vão fazer, a organização de horários e tudo mais. Por exemplo, o cara bateu na minha porta, como assim? Tá acontecendo alguma coisa? Morreu alguém? O que é? Então, avise com antecedência. Tipo, um brasileiro, às vezes, a gente aparece na porta da casa dos outros sem avisar, né? Ou então avisa, ó, já tô aqui na porta. E a gente, ó, tudo bem, entra aí, aquela festa toda. Mas, com os americanos, o negócio é diferente. Então, anota isso daí. Se um dia você estiver dirigindo por estradas, né? Rodovias americanas e um policial pedir pra você parar, não saia do carro, ok? Já assistiu aqueles filmes que o xerife dá a farol, né? A lanterna, assim. Pede pro cara encostar ali, né? No acostamento. E aí o cara fica com as duas mãos no volante, o xerife desce, anda até a porta do seu carro. Você abaixa o vidro e começa a conversa. Pede os documentos e tudo mais. É esse tipo de postura que você deve ter. Não desça do carro, ok? Talvez por um aspecto cultural, de segurança. Não sei muito bem a fundo por que a regra é assim. Mas é assim que é. Então, provavelmente, se você descer do carro, como acontece aqui no Brasil, né? Pode entender que você vai atirar nele ou vai revidar ou vai agredir alguma coisa do tipo. Então, respeito aí, ó, calma. Fica com as duas mãos no volante. Fica tranquilo. E segue as orientações do xerife, do xerife, do policial, ok? Aí, se você não manjar muito de inglês, você vai falar I'm sorry, I don't speak English very well. Speak slowly, please. I am from Brazil e tá tudo certo. Chamar uma pessoa pela profissão. Como assim? Aqui no Brasil é muito comum. Você, de repente, vai entrar no seu prédio e você fala Porteiro, abre aqui a porta, por favor. Ou então, você chega lá no posto de gasolina e fala Ô, frentista, por favor, completa aqui o tanque. Sabe, chamar a pessoa pelo título da profissão que ela ocupa? Nos Estados Unidos, eles costumam muito, quando precisar chamar uma pessoa, falar Hey, excuse me, I'm sorry, can you come here, please? Can you help me? Ou então, excuse me. Então, ao invés de você chamar a pessoa pela profissão, pelo título da profissão que ela ocupa, prefira um excuse me, ou I'm sorry, ou um hey, or please. Mas não chame pela profissão. Mas claro, tem exceções, como por exemplo, doctor, doctor house, né, doctor smith. Isso pode parecer um pouco rude, né, soar um pouco mal educado. Então, não diga I want. Que, traduzindo para o português, significa literalmente eu quero. Então, se você vai num bar, num restaurante, você quer, sei lá, beber água, Ao invés de dizer I want some water, prefira usar would like. Então, I would like some water, please, né, já lança um please aí pra deixar bem brilhagem. Então, want é como se soasse assim, ah, eu quero, quero água. Tô pagando, então eu quero. Daí, fica meio rude, né, a gente usa isso aqui no português. Ah, eu quero uma pizza, eu quero um café, por favor. Lá você prefira usar o eu gostaria. Então, I would like some water, I would like to have dinner, I would like some cheese, I would like chocolate. Alguma coisa assim do tipo, ok? Então, anota aí, I would like, o que você quer. E essa aqui é extra, hein, ó. Anota aí que eu vou dar agora seis, não é mais cinco, são seis, é bônus. Anota aí, ó. Tip significa gorjeta, né, eita gorjeta nos Estados Unidos. Se você não dar a gorjeta pro garçom, pra garçonete, isso é considerado algo ruim, é rude, é mal educado. Porque lá a gorjeta, a TEP, faz parte do salário de muitos desses profissionais. Tem até uma certa porcentagem, né, de TEP que você pode dar pra esse profissional. Varia de restaurante, de lugares dos Estados Unidos, de Estados e tudo mais. Mas pelo que eu presenciei lá, gira em torno de 10 a 20%, né, de repente 10% se o serviço não foi bom, 15% se o serviço foi regular, 20% se o serviço foi ótimo. Claro que tem uma pequena variação, né, dependendo de qual lugar que você vai, mas gira em torno, mais ou menos, de alguma coisa desse tipo. Então, quando você for pagar a conta, né, quando você pedir a check, please, lembre-se que você tem que colocar, além daquele valor, o dinheiro da TEP, que é a gorjeta do waiter, do garçom, ou da waitress, que é a garçonete, ok? Leve dinheiro extra pra TEP. Qual dessas coisas que você não sabia que não podia fazer ou falar nos Estados Unidos? Ficou com surpresa com algumas delas? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber e vamos aí compartilhar conhecimento. Se você sabe de mais coisas que não se deve fazer ou falar lá, coloca aqui embaixo também. Já foi pros Estados Unidos? Já teve essa oportunidade? Pagou algum mico? Falou alguma coisa que não devia? Coloca aqui embaixo também, que nós todos queremos saber. Learners, me siga lá em todas as redes sociais. Faz aquele ritual, hein? Like pra ficar feliz, inscreva-se no canal, ativa o bellzinho e é brilhagem total. So that's it for today. Thank you so much for watching. Lembre-se todos, lembre-se, lembre-se! See you around! Bye! Com a minha camisa do Zelda. Minha camisa do Zelda. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along, you see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, came from California. Trying to make it a life in school that never taught ya. Dreams of my own, I've been working from home. I can do it on my own. I can do it on my own. I can do it on my own. A CIDADE NO BRASIL